Fala aí pessoal, aqui vamos nós com mais um tutorial em Ableton Live. Meu nome é Bruno A1 e hoje estamos aqui para produzir um efeito de vocal, na verdade bem simples, mas de grande impacto. Antes de dar início, eu só gostaria de lembrá-los que nós oferecemos um vídeo curso completo para iniciantes em Ableton Live 9. Está disponível para compra em nosso site www.vfxproduções.com O link correto está disponível na tela, portanto se você ainda não domina o Ableton, esta é uma grande oportunidade de mergulhar nas entranhas deste poderoso programa de produção. Outro detalhe importante, neste tutorial nós utilizaremos um plugin externo para correção de tonalidade chamado G-Snap. É um plugin gratuito e o endereço para download está disponível na tela aí. Só temos então a prévia do que vamos produzir aqui agora. Então eu vou fazer o seguinte, na primeira passagem de loop eu vou soltar o vocal original, na segunda passagem eu vou soltar só a trilha de efeito, e na terceira passagem eu vou mixar o original com o efeito. Então vamos lá. Tchau! 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 algumas notas outras a gente desvia além disso a gente vai pegar aqui os envelopes e vamos criar variações no pitch então eu vou pressionar B para abrir meu lápis e vou desenhar alterações de nota posso descer também ocorre que fazendo isso vai ficar uma coisa totalmente fora do campo harmônico eu vou tocar aqui para a gente ver não condiz com a melodia então para isso a gente precisa aplicar o plugin de autocorreção então nós vamos fazer isso vou fechar aqui vou em plugins e vou pegar o G-Snap e vou jogar aqui na trilha de MIDI para utilizar esse plugin a gente tem que saber de antemão qual que é o campo harmônico em que tom que está o vocal eu sei que aqui no caso está em Ré que é D maior e dou OK agora eu posso fechar e eu soltando de novo a prévia aqui de uma certa forma ele vai puxar a nota para a nota próxima que está dentro da escala de Ré maior entendeu então com isso a gente pode fazer a mixagem e eu também já tenho um reverb um reverb aqui no Return A com o Decay Timing 16 é só jogar o send dele para dentro do reverb eu vou desativar o modo de solo aqui e vamos ver o que a gente tem eu acho interessante deixar a voz original por trás para você poder entender o que está falando mas a gente abaixa um pouco o mix e deixa o efeito mais protuberante então é isso que eu queria passar para vocês hoje eu deixo um abraço a todos aqui falou Bruno A1